Telepuração 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 O rei Germano Ruber Algo mais valioso Que nós celebramos Que nós agamos constantemente E que nós organizamos Obviamente dirigimos Para as pessoas Que nós temos O princípio E ancrando Na culpa Na mente Na coração E na espírito Da democracia Nós temos Tudo o que nós A vida passa De um processo De evolução Sociopolítica Nós Chega a um ponto Que nós temos Sogna O que nós dizemos Sogna De liberdade De independência De autonomia De soberania Cada um De acordo Com o princípio De uma formação Mas isso está Para as pessoas Vivas na democracia Nós temos Saboremos Que é a democracia Nós temos Que é a democracia E realizar Que é É perdida De democracia Que é Que por isso Se digo É perdida De uma democracia Nós temos Que nós temos Que viajar Políticamente Estructuralmente Algum Factor Que nós temos Que preocupar Que vai Que vai Mais Mais Allá Pero nós temos É dito E dito E dito E por viva De democracia E aceita Fomentar E organizacion Político De carácter Democrático Que nós temos Em nosso país Tem partido Nãn Joven Com Más Dinamismo Tem partido Nãn Com Aperda Nãn Forza De gran Trayectoria Tem partido Nãn Com Vai Bim Pero tem partido Nãn Más Que o viento Pasa Nãn A queda Fuerte E onde Nãn Segura Partido Nacional De Pueblo Se Man Pasa Nãn A celebrar 75 Aniversário E Está De Elogiar Uma organización Com 75 Aña E Bando Um Trabalho A Fomentar E Fundación Democrática De Nos País Junto Con Nós Sabes O líder Político Sra Romilda Larmoní Cecília Ministra Además Miembro De Gabinete Actual E Na Cabeza Partido Nacional Senhora Buenas Boas Vem E Para Aceptar Nuestra Invitación E Para Compartir Um Tiquil Lá Porque Semana Pasada Estava Tocando No Estamos Por A Logra Pero Nada Vista Mas Vale Tarde Que Nunca Si Thank Feliz Ano Tocando Nos Televidente E Verdade Foi Semana Pasada Nós Estamos Buscando De A C Program Pero Semana Pasada Estamos Pasada Pasada 35 Anos De Mestre Abri Tempo Senhora Un Punto De Cuenta Vale Salgo Ayer Aconte Tive Incidente De Casa Partido Ruma Candela Si Lástimamente Ayer Nos Ha Quedado Sobre Sago Através De Un Cache De Corriente De De Casa Partido Aparentemente Tive Un Corto Circuito Ante Se A Producir O Bihuma Con Candela Nos Nos Tome Nota De Se Dime Nos Ture A Espanta Mas Hopi Mes Pero Dank Dios Que E Daño No A Queda Un Daño Grande E Ta Minimal Que Nos Tengo Vai Atender Con Afortunadamente Dank Dios Well Va Yendo Riva Cosa Quizá Más Positivo Es Cosa De Vida Que Sucede Sempre Que Cotan Fica Para Un Líder Político La Gáme Vai Bac Contigo Tempo Senhora Lármoní Páme Quizás Mi Ignorancia Político Si Mi Pó Visele De Algú Manera Má Conoce Nombre De Senhora Rutmilda Lármoní Formando Parte De Otro Partido Si Pero Promé Que Se Senhora Lármoní Estaba Na Nacional Gáme Promé Que Se Senhora Lármoní Estaba Tajo Un Simple Votador Mi Estaba Afiliado De Un Partido Político Ok Que Méni Promé Vía Con Mi Nombre A Zona Tana Dos Mil Quáter Ora Má Queda Acercá Para Un Un VAC Minister Anto Pa Un Partido Político Y Nana Mi Nombra Comis Zona De Arena Política Pero Promé Que Sei Mi Tava Tavo Un Votador Somite Chere En Lucha Cu A Vot Riba Através Di Ayanan Mi Mesterase Oso Di Mi Diretcio Di Voto I Vigiam A Depositar Mi Voto Riba A Partido Nazionale Pueblo O For Di Momento Que Signora Adrenta Den Den Política Che Promé Que Vag A Roma Que Avisa Signora Mi Tava E Poso Política Nota Fácil Política Tão Coz E De Nos Comunidade Nos Conscientes Que Têm Minha Sase Rangundo Tazina Minha 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 Participada De Política Minha Traja Sempre Ten Asunto Na Manera Lo Que Nos Hace A Día Pero Pero Misako É Nota Fácil No Bosa É Nota Fácil La Mi Vise Prove Minha Tava 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 Ambition Nunca Para Drenta Política Tampouco Sempre Matra Houve De Acerca Com Político E Trabalho Com Entendasse Para 42 Anha E Anha Que Vai En 43 Como Nunca Nunca Nota Ambi Són De Drenta De Arena Politico Verdad Pato Lo Que Cota Bindilante Tien Santanto Cos Cota Viva E Aricu E Tava Spanta U N Prome Cua N Ni Siquiera Pensa Padre Nte Pero Na 2004 Ora Su Apelación Se Cami Para Mi Abira Un Fac Ministro Di Labur Pa Partido Pueblo Soberano Prome Ora E Mi Por Yuda Dentur Camina Com Yuda Pero De Política Si No Dado Momento Nos A Llega Na Un Acuerdo Con Otra Sola Sempre Mite 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 Sabe Mite 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 Si Perdad Pero Nunca Mite Pensa Política Ya Ora Mi Dio Ok Mite Ayuda Mi Pa Mite Con Mi Con Con Mite Tien Pero E Parte Política E Partido Da Hace Política A Mite Hace Parte Profesional De 2014 Para 2016 Te Ora Mi Elección Con Partido A Pedir Para Mi Sub Lista Para Partido Pueblo Soberano Para Sobra Nang Agusta E Manera Como Atra Y As E Tra Bona E Ora Mite Pensa Ok Vos Adem Bida Uende Dunabo Oportunidad Bota Duna Nang Bota Page Back Má Sub Lista E Para Sorpresa Má Saca Mí Més Cú Voto Preferencial Deus Miami Back E Or E Política Que Méni E Or Sim Tava Tadê Política Posso Má Subir Mú Lista Político Si Anteriore Má Saca Mí Més Cú Voto Preferencial Madrinta Parlamento Má Vuelve Virame Neste Nel Momento E De Assunto Nadi Personal Pero Diz Desperse De Un Par Día E Gobierne Acá Anto Abine Um Outro Um Gobierno Temporal Gabinete Pisaz Uno Cúma Sinti Pero Dado Momento Má Ya Que Cos Tava 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 Yendo De Un Dirección Bossa Máñera Hora Bota De Un Agua E Agua Lástra Bota Bái Cone Sim Bosa Una Bota Bái Dos Miami De Fá Minester Pá Minester Desper Formateur De Sué Madrinta Bé Cabinete Pisaz Uno Cútur E Cú Cú Tiv Dino Lá Mi No Má Tu Má Mi Retiro Fá Cabinete Pisaz Uno A Tomá Pisa Ok Mita Queda Vai Bé Ná Situyó No Origina Si Tava E Mamá Mi Trabalho O Bé Cid Siguiente Mi Trabalho Tendo Momento Que Partido Nacional Haz Apel Chor Bá Mí Pá Mí Lider É Partido E Ná Má Pisa Ok Nota Tame De Dish Pá Então, e nada, depois de um convencimento de uma liderança do Partido Nacional, o Partido Nacional sempre estava sentado perto do meu coração para o que está na filosofia, para o que está na minha vida danificada para o país. Então, a base de isso, disse ok, mas vai e vai me tentar liderar o Partido Nacional do Pueblo. Que é a Miami de política. Eu deduzi a resposta na decisão da harmonia, que obviamente de uma pessoa que não comece com um sentimento político, talvez um cargo de ministro, mas não ao nível executivo, como ministro. Depois, o resultado é na Pueblo. Mas com a senhora da harmonia, vai avançar a participação dos partidos, com duas filosofias, duas ideologias políticas completamente diferentes. Sobre a soberana, um índice mais socialista, mas ao menos foi o momento que vai começar, e vai de um Partido Social Cristiano. Sim, o Partido Nacional da Demócrata Cristiano. Demócrata Cristiano. Sim, sim. Sim, sim. Sim, o Partido Pueblo Soberano e o Partido Nacional do Pueblo, e o Deputado Nacional do Pueblo Nacional do Pueblo Nacional do Pueblo Nacional do Pueblo. Estava atenta e estava apenas uma coisa com o doutor. Passou-se, se você vira, a sala foi o princípio do doutor, mas não estava muito mais revolucionário para conseguir. Passou assim, com o dado momento, a luta do doutor vai pegar um caminho. Não assim que é parte final, qual é a segunda parte de independência total. Passou um momento que o doutor vai lutar para a autonomia, para a nossa própria governação, e a visa é que está começando. Então, ele não está encarado em piedade. Que me diz, nós vamos seguir atrás, mas através dos setenta e cinco anos, nós vamos seguir atrás, ao contrário, não se queda com o doutor. Então, eu digo, o Partido Pueblo Soberano está aqui, não está aqui. Não está aqui, não está aqui, é parte de social, para ajuda e massa, para não formar a minha vida, para não manejar a minha vida. Não está aqui, não está aqui, mas de outra maneira de me olhar e de outra maneira de lutar. Também, é a visão que eu amo como pessoa e feloz. Então, eu digo, durante a minha carreira, sempre me deixei, para ser menos potentes, menos que por ajuda na minha vida, e não de um governo, de um comissão, de um grupo social, de uma comunidade, sempre me deixei, para ser menos que por ajuda na minha vida, ou seja, não que tem que ter um sustento para seguir. Então, eu digo, agora a minha direita, como ministro para o Partido Soberano, netamente te cita, o que mais faz. Então, se me mirar, o pensamento e filosofia do Partido Nacional do Pueblo, também não está ali, foi um ponto de vista, para fazer, gente, forte, self-rightsão, para gente mesmo seguir sua caminha. Nenhum momento, ela não está para que da ajuda, e gente sempre tem um nível a boa. E mesmo não para parar, para sempre depender de outro. Então, isso aí, para mim, para mim, é mesmo tipo de sincronização, é o que eu amo para apretar. Lá, nós vamos agora para o presente, o Partido Nacional, sendo parte do governo, hoje em dia, com uma tarefa grande, de curva de nós, encaminhar com o sal, de uma ruta um pouco mais estabil, de um momento, depois de 10 dias, nós, política, a queda turbulenta, não está tendo realmente uma temporada de paz, se não está política da economia, se não está economia da política, se não está tendo, com gente está tranquila, se está doce, não está de um país, caminhando tudo, sempre nós vamos confrontar problemas, mas, riba uma estabilidade. Hoje em dia, aparentemente, política, politicamente, não está estabil, não é? Qual a gente está na paz com o outro? Sim, qual a gente está na paz com o outro? Estão dois partidos com diferentes ideologias, mas nós chegamos a um acordo de governação, para nós poder governar um outro, mas cada um foi de seu ponto de vista, que não seja organizador. a gente está na paz com o outro, aqui, o país tem um, você sente um paz, de diferentes, de diferentes instâncias, mas, nós, você está consciente, que tem o reto, nós, você está consciente, que o mestre atendê-la, então, esse aí, vai assumir até 13, um, 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 tranquilidade, aqui, não está mirando, todo dia, então, é aqui, me está 13 de lado, então, cada vez, eu escuto bem, com um, que é para uma política, que está tudo, na radio, creem, para mim, isso aí está 13, mais, reiça, na comunidade, esta 13, é a paz, e, nessa cidade, é o que nós, atendem os cidadãos, não estão mentalmente cansados, não estão mentalmente cansados, dizendo na radio, quem está trabalhando com quem, quem está tirando coisas de quem, que não tem um outro approach. Hoje eu não sabia que não tinha que escutar a rádio mais. Mas isso é triste. É triste para chegar no ponto em que o governante de um país, é um povo que não escuta mais que com a rádio de 13 de frente. Passou-se um tildamento de outro. Agora eu vou sentar o estúdio. 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 Então eu pensei que o povo pediu muito tempo. Agora eu vou sentar o estúdio. Agora eu vou sentar o que o que a gente atrapa, nós vamos ver o resultado. Então eu vou sentar o direcção e eu vou sentar. Mas isso eu vou sentar o que eu vou criticar. Eu vou sentar o que eu recebi criticar, eu vou fazer algo que criticar. Para mim é que é uma crítica construtiva ou é uma crítica negativa. É uma negativa. Não está para quem a gente não está, mas se não é positivo, não está. Ok, o que não pode ser meu. Passou-se, como é que vai me te servir uma comunidade? Como é comunidade? Por virar meu, e trabalho com o governo a gente, então, então, eu pensei, eu pensei, é uma discussão constante sobre se a educação está na casa, a ensinança, eu quero uma complementação. Todos os caminhos têm a ensinança e a educação paralelos. Então, eu estou assim na escola, mas eu tenho que trabalhar na casa. Então, eu tenho que ensinar e se está decente na casa, mas eu tenho que praticar na escola, que é um assunto, eu tenho uma divisão assim na esquerda, e não está querendo. Então, nós estamos vendo, e com a presença, hoje em dia, de tanto, tanto exemplo negativo, sobre a rede social, e falta de controle, algum voluntário, e outro involuntário, para o que trata, o consumo de rede social, nós temos um reto, sumamente grande. tem alguma visão, por exemplo, no caso de, a pessoa me põe, o exemplo de, o senhor, Van Heidtor, sobre as diferentes, sim, mas, 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 eu tenho que reconhecer, não está consciente, da tarefa, cada um de nós. Agora, você tem o reto social, de sua mão, uma palavra, sumamente grande, mas, tem alguma visão, de que nós, por isso, se nós temos uma visão, um dia, ei, para o mundo, um rato, mas, mas, isso é algo, que está salindo, mas. sim, no primeiro lugar, nós, do ministério, nós temos, não sei, meu projeto, 3, mas, não está, assim, a gente, para estar maior, responsável, mas, não sei, mas, não sei, não sei, não sei, não sei, mas, não sei, mas, não sei, que é, não sei, mas, não sei, que não sei, mas, mas, não sei, Criva sua cabeça e significa que você tem uma norma e valor, você tem um princípio de vida. Você tem que dizer que você tem um governo. O governo tem uma responsabilidade para essa formação general, com essa formação escolar. Mas se você não tem uma formação, nem de casa, nem de escola, então é muito mais difícil para traspasar um conhecimento que você não tem. E pouco não está para que você não tem um governo, não é que você tem uma coisa mais do governo. Pouco dias eu fiquei até assombrado, agora não é assim. Um ano de 30 de um lugar horta, você tem uma falta de governo. Então, você tem uma responsabilidade própria. Um ano também com o mundo, um ano que está, mas também nós, como governo, temos a responsabilidade de passar para se tornar uma formação escolar. Mas é uma formação, mas quando você tem uma norma e valor, você tem uma organização, você tem uma organização, antes você tem uma igreja, você tem uma maior coisa que você tem uma criação, para que você tenha ajudado a sostenir e mais maior parte da essa formação. Mas agora aqui, você tem uma ver se nós não tiverem isso também. Agora aqui, você tem uma virar goberno, goberno, goberno e me decidiu obvio falta de um e-messi saco se me entrou está minha responsabilidade para lá na hora, está minha responsabilidade para trás, fin de luna está minha responsabilidade para carga com o meu gasto e se me escojo na roba, fin de luna está minha responsabilidade para carga com o meu gasto e se me escojo que nós temos um trabalho grande para a comunidade e através do Ministério de Asuntos Sociales não está para que todos nós nos ajudamos de forma maior para nós formamos de ajuda mas que nós não podemos fazer, isso é através do Trajeto de Triple P que o Depósito de Parenting não está em forma maior Ok, eu me sinto que você faz algo contundente, não no nível, de maneira sempre que você diz não não é piscar, mas se não é piscar, é um provérbio, é um dito, basta gastar mas, na verdade, passou a outra responsabilidade de acidente de tráfico e tudo a mim não está defendendo nenhum governo, nenhuma entidade, nem está acusando nenhuma pessoa mas eu tenho uma irresponsabilidade muito grande, quando você faz falta de acidente de tráfico e não está raspar se você não está pensando para evitar acidente de tráfico e não está acusando, mas você manda pastor se é acidente, não está acusando, pastor, sua falta, pastor, oração não está a bom visar mas não está isso é tão bem, né, que seja e a nossa dúvida é tão remarcável e que... se a mim ainda tem um problema, ou não, se você não está a correr duro e isso não é bom, definitivamente mas você não gosta de uma culpa, porque você tem exigência para manter a tráfico e você fica aqui com a tráfico você é uma culpa e cai com a tráfico... é muito fácil, muito fácil nos não está a parar para ter nossa responsabilidade própria Eu sou turco, como é que eu estou roubando, excepto o que eu amo. Se você olha agora que é violência que tem a nossa comunidade, é coisa que está algo... Nós dizemos, dia para dia está saindo de forma agora, está cobernando sua falta, que você tem que virar agressivo? Sim, está cobernando sua falta para sobrar. Ele não falta trabalho, ele não falta... O custo de vida está subindo. Você tem que pensar que o governo não está regulado, você tem que pensar que é violento. Mas a pergunta é o cardinal, para que eu tenho que virar violento? Para que eu tenho que mandar a outra, que nós não podemos falar mais com a outra? Nós queremos agora que eu sou que grita, eu sou que batima, eu sou que ofende, você tem a sua falta. Então você tem que imitar, mas isso é uma atitude ruim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Mas eu estou sentindo até de meio de uma comunicação. Eu sou que nós fazemos um programa controversial, eu sou que nós acusamos a gente de tal coisa, eu sei que nós contamos, eu sou que nós chamamos a gente com comique, eu sou que falta respeito. Então, esse tipo de coisa, nós não estamos ouvindo independente, por que eu tenho razão, mas nós estamos mandando um mensagem muito negativo para uma comunidade, que, em verdade, está afrontando problemas econômicos, quase o que seja, mas se nós está acusando e coisa e mais tanto, nós estamos informando transparentemente, sem ocultar nada, mas sem inyectar violência. Sim, inyectar violência, sim, inyectar odio, sim, inyectar odio de um para o outro. Então, você sabe que nós alimentamos o povo, e nós que ficamos estranhos, que nós muitos não estão violentos. Sim, 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 sim. Mas nós estamos comendo a vida de um para o outro dia, que com o outro, eu vou fazer um para o outro dia. Então, você sabe que nós estamos atendendo a direção do país que você vai, que nós estamos aqui para o dia, o que nós estamos comendo para o outro país, nós não temos mais. É uma realidade. Mas antes não estávamos vivo com o outro na paz, comunicar na paz, e só para cada quem está cargando a responsabilidade. Então, o governo tem só para a responsabilidade general. Sim, senhora Alarmoni, uma vista de diferentes programas, uma ponta de diferentes programas, nossa deliberada com algum invitado, com grande parte da gestão do governo, independente, como nós podemos mencionar ministros, nós podemos designar ministros de maneira de caso, de senhora para o seu primeiro dia. Mas todas as discussões no parlamento, não se chega a mencionar viajamento para o parlamento, todas as coisas que sempre estão bem diante. Está falta de talento, está falta de talento, talento não está em reunião do parlamento, talento está assim. Mas nós temos uma ponta de diferentes ocasiões, que nós temos que começar a avaliar cada organização internamente, quem nós colocamos na lista. que nós temos que começar a avaliar, que nós temos que começar a avaliar a gestão do governo, que nós temos que favorecer o voto popular. Lamentablemente, quando chegou a divisão, nós temos que me conhecendo na história de nosas sociais, que nós temos que fazer uma coragem, mas a pessoaitzada com o parlamentar, porque a gestão estava abacuada, quando nós temos que fazer uma coragem, porque estava na parlamento um tempo. Tem um outro forma completamente oposto de Enio. Hoje em dia é maneira que nós assumir como país a lista política de conformar uma lista sem discriminar a gente, sem pressionar a gente, mas conformar uma lista balançar, mas balançar no sentido, por exemplo, moral. Nunca vão conhecer a gente na final de sua personalidade. Põe algo de surpresa. Mas o que está privado hoje em dia, por exemplo, para o Partido Nacional para que tenha uma lista de outro? Bom, primeiro é mais que me põe uma lista de outro. E agora nós fazemos em 2017 nós tratamos de fazer mais balançar o que está possível. Nós estávamos atendendo na decisão que a gente toma tempo para fazer com o turismo que quer pôr o meu candidato. O que é motivo que pôr o meu candidato? Candidato de uma lista do Partido Nacional. O que é que eu quero aportar para a organização, para conhecer a organização. Nós, como líder político, mas sim, está junto com o time com a entrevista a cada um de eles, não quer pôr o meu mestre rivalista, com diferentes perguntas, etc. Para poder ver quem está sentado por diante. Então, a base de resultados, de conversação, o grupo vai selecionar um que está a cada um rebelista. É noto fácil, porque o grupo foi, é noto fácil, mas só, agora, o processo não é mais formal, que nós assenta, depois, com cada candidato, um dia mais, para explicar, que, que está escorrendo, que não há um partido, para virar uma posição rebelista, e não há ainda que está mal contento, que tem, para virar, que não há mais, para mim, Não há motivo, não há três, não há motivo, e depois, você vai ter uma decisão. Então, assim, na natureza, há um número rebelista. Então, essa é de maneira, que nós acanilamos. Mas, é verdade, nós, nós, estávamos aqui, por meio, que o dezembro, não estávamos aqui, é um trajeto, que atumam, o dia, não, assim, para só, todos os que viraram, que viraram, mais, mais, mais rebelistas, quanto possível, para portar, a nós, nós, escolhemos, para entrar, 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 e, depois, tem, que, tem, uma ambição, um, 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 que, para virar, mandatário, mas, agora, como organização, eu tenho que, o que, quem, é, mais apto, para me, assim, mandatário, para, meus partidos, se, me, está, formou parte, de goberto. Sim, então, nós, amém, agora, nós, vamos dar, um, de goberto, para, 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 nós, é, que, a parte, política, é, na banda, vamos, do partido, para, 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 agora, com, uma pessoa, 30, parte, permite, especialmente, do partido, tem a um, doctrina, com, gente, seja, que, é, socialdemocrata, social cristiano, o que, e é um pouco de política que não é na caminho da votação, mas o que eu tenho que entender como eu tenho que começar, foi o princípio, mas eu tenho uma doctrina que eu suponho que uma pessoa é até passibilista, nem sequer pensando que ela vai entrar no parlamento, promovendo passibilista, mas ter conhecido devidamente a doctrina do Dr. Como você não está assim? Uma pessoa hoje em dia compreender que esse é um compromisso porque eu suponho que um membro de partido mesmo, um rivalista não pode sair e fugir caminho e democrático com o Dr. está, está, tem uma linha mais estricta para o que está a certo nível de pensamento Nós vamos para um break comercial e agora com nós vamos nos vamos ver. Bom, vamos Ah, eu falo, será lá para o será? Sim, não será É, 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 é que eu comei, tá? se eu não me lembro de mim, do que é o Dr. Ai, vos queri, não se preocupe lá, do meu dá-me a tabrija sabra também É, a tabrija sabra? Ah tá, que eu vou pregui, vai enquanto Seguro que sim, entre 8h30 com 10h30 e 10h30. Então você está pregando na casa também. Você está pregando na casa de Zabra? Claro! E o serviço está grátis. Ah, você está pensando em estímulo em um lugar aqui, você. Você está se bom para chegar lá para o merda? Lá para o merda e chega a ser que é bom. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Xenian, nós estamos aqui com o nosso programa Boa noite. Eu sou o nome do Labdemy, laboratório de médicos. Uma organização que, como parte da cadeia de cuidado da nossa comunidade, essa de incrementar um maior nível de eficiência para o que está tratando de atenção dos nossos clientes. Quinto que eu quero dizer aqui. Eficiência para o que está tratando de operação regular sempre é um fator primordial do Lab de Met. E a confiabilidade, de qual sempre a nossa própria tem o resultado do Lab de Met, também sempre é um fator primordial do Lab de Met. Mas, a medida que o tempo passa, a medida que nós enfrentamos a pandemia, nós confrontamos com diferentes realidades com os pacientes, os clientes, os usuários de nosso serviço, estamos confrontando o time dinâmico do Lab de Met a diseñar uma maneira para dar um serviço mais eficiente, mais flexível, com que vamos em um laboratório, te desmocas, incrementando a flexibilidade, por exemplo, de nosso horário, que nós temos que abrir, te cuja sabra, te desdozor de merdia, abriendo uma localidade nova, em outro setor de Corçou, há uma banda de botica nova. E, ademais, também realizando, com um nível de confiabilidade, de uma maneira sempre de profissionalismo, um teste de ADN, de uma maneira profissional, e também, diferente, outro teste, que nós temos, por exemplo, um serviço, também, de trombose, que está algo que nós introducí, como um serviço novo, de Lab de Met, na boa disposição, e, te desmocas, de casa, Lab de Met, Laboratório de Médicos. Na não, é também de Bombirí Supermarket, é, a 12 e 4, que tem um par de dias venideros, também, da loja, tem dia livre, e tem uma boa opção, para, em conexão, com o weekend largo, aqui, nós temos uma visita, aí na Bombirí, e, está tudo, o que eu vou por ti, mestre, para, 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 dia, no dia livre, aqui, de uma família, de um grupo, entre amigos, de maneira, porque, é um tipo de moto, de um moto, é um tipo de moto, de um motocicl, é um tipo de truque, de truque, pero, sempre, com a companhia de Bombirí Supermarket, pessoas, e, para, um serviço, ademais, de um stock grande, de lo que eu vou por ti, mestre, carne, piscar para o barbequio, carne para o barbequio, piscar, e, para, gritar também, pois, o dia, não está a comer carne, mas, não está a comer piscar, agora, nós temos um tipo de truque, de um sortido amplo, nos departamentos de frutos e verduras, nos departamentos de bebidas, e, nos panaderia grande, de qualidade e serviço, para, ademais, o melhor serviço, o melhor serviço de Bombirí Supermarket, Bombirí, que, a minha família não está a poner ênfasis, de uma palavra, é melhor serviço, seita, o que nós está, 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 está broma, com o serviço de Bombirí Supermarket, para sobre, Bombirí, com o caro, bombirí, com o caro, na verdade, de São Bíl, nós estamos apresentando, há um programa super especial, pero, nós que acordamos, com nós tínhamos programação especial, para King Day, para Dia de Rei, si, senhor, dia de rei, está já web, sabor, dia 27, nós tínhamos um especial, e, nós que invitamos, para, assim, a compartilhar, com a família de São Bíl, tour, não, somente, decoração, mais bonita, São Bíl, a queda decorar, bom, para vocês, vai, disfrutar de ambiente, pero, disfrutar de todas as ofertas, e todas as programações, que nós temos, em São Bíl, em conexão, com o Dia de Rei, prez, de loucura, se sempre, estava, uma tradição, com um efeito importante, aqui, tem, com a família de reina, com a família de rei, sempre, tem prez, de loucura, turco, amigas, São Bíl, não, papia mesmo, para os turnos, tiendam, e nos restaurantes, a preparar, para você, para você, para a família de ambiente, de São Bíl, mais que um centro comercial, e também, a nome de Piripiri, Piripiri, restaurante, aí na Caracas, vai, vai, assim, porque, dá-lhe, mejo, gril, cutina, corçao, um papia mesmo, um bom solomo, de piripiri, não tem comparação, um baquilhão, um baquilhão, a portuguesa, um baquilhão, riba, gril, fresco, está bom, é coisa, e não tem comparação, um pulpo, riba, grilhão, e porco, chiquito, e não tem forno, vai, para dia de rei, não tem especial, para inteira, seman aqui, não tem especial, e dia de mama, está na caminha, não esqueça, também, para você, a celebração, de dia de mama, Piripiri, restaurante, aguarda, você pode, para você, para a reservação, também, na tempo, acorda, com o ambiente de Piripiri, da sua terraça, airo livre, de ducho fresco, vem, come, mas é um rei, vem, a comer como um rei, aí, em Piripiri, restaurante, vem, como tem que ir, já, vai, com mais de nos programas, Boa noite, Corsau, conversando com os invitados, já, senhora ministra, Rosnilda Larmoni, Cecília, líder político, do Partido Nacional, do Pueblo, que, recentemente, há celebrado, 75 anos de existência, com uma organização política, da OPI, e, mais tanto, se nos conta, quantos democracias, tem, de existência, então, é, pergunta, como nós, a liga, de naire, está, com, com o nível, de, de, exigencia, ou com, deseo, ou com, o Santa, logra, com gente, por, já, é, 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 conhecimento, de, doctrina, de, Dr. Flumencio, da Costa, Gómez, Moisés Flumencio, da Costa, Gómez, que, que, é, é, lo que é, 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 para uma pessoa, que, vai, exercer, em função política, mas, com a promoção, de propaganda, se tem, o Canadá, tem vários, tem, o Canadá, que, é, o seu pensamento, como, o Santa, o que é, hoje em dia? Bom, através de, um curso, não, na primeira lugar, vou, agora, informar, de, de, que, o Dr. Kiko, estava, o motivo, de, com o Dr. Alanta, Partido Nacional de Pueblo, com o Alante, que, que, o Danificá, no momento, com o pai, de acordo, para, da maneira, da vista, para, para, batizar, e ser, um nacionalista, passo, um nacionalista, bom, não, também, andou aqui, para o dia, vou, por, cambia, que, meni, Kiko, ele, fica, e, unha, doctor, suficion, tabatá, pacou show, esse, ah, da, do, se, botai, a, bukina, pobreza, de, e, doctrina, o doutor, e, isso, não, que, tem mais, tanto, a, a, como, de, e, organização, tá, queda, tenemos, al tanto, dembo, dembo, tá, biza, sempre, tembo, formação, dembo, tomo de decisão, meste, reconoce, e, princípio, de, demócrata cristiana. Partido Nacional de Pueblo, tá, metá, tá, afiliada, e, organização, de, na, demócrata cristiana, internacional, que, ótica, nossa, tem, basta, a, a, connos, notaba, tá, ativo, para que, organização, no, 2000, che, denos, abiram, birabec, activo, só, e, na, an, taba, tatai, e, formação, completo, que, men, e, opi, en, e, tabata, antes, a, manera, acer, con, dan, amico, nan, taba, tabai, curso, de, formação, para, bom, reconhecer, um, demócrata cristiana, den, so, assim, na manhã, da, bisa, esse, agora, que, mim, é, sabata, tem, oportunidade, abai, onde, é, conferência, e, pero, nos, tem, nos, gwendal, Marcelina, tá, afiliando, parte, de, a, juvenil, de, organização, internacional, demócrata cristiana, camina, que, tu, vai, nante, queda, formado, explicado, que, cota, um, persona, que, filosofia, democrata cristiana, qual, a, 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 se, me, vai, back, do, me, analisado, lo, qual, que, o, doctor, para, pê, na, momento, que, ela, lante, e, partida, nacional, de, pueblo, é, netamente, patresse, e, dignidade, se, cada, judico, show, nos, saco, promé, co, jesneve, quarenta e ocho, tat, nos, daba, tatá, a, un, colônia, nos, daba, tatá, nos, non, porra, ni, si, quiera, goberna, nos, propio, país, na, momento, que, o, doctor, asal, e, lucha, a, base, de, de, tesis, que, é, taba, tín, que, la, papia, pa, nos, bin, con, o, estatut, ato, na, momento, que, nos, haja, no, estatut, ato, tem, em, manejo, but, se, bom, mira, em, manejo, dan, através, a, de, partida, nacional, sem, dan, a, lucha, e, instituí, organizaciona, para, ha, e, endemio, que, me, abing, con, bursos, stelsel, pa, nos, ora, forma, nos, mes, pa, nos, por, hai, oportunidade, para, estúdia, pa, bim, pek, pa, yudar, carga, e, pa, is, tab, a, bínico, parte, de, de, general, pa, turrente, antes, bom, se, tava, t, cierto, estudio, a, cierto, nivel, de, estudio, e, p, está, pagando, impuesto, que, nosotros, a, parte, de, general, a, solo, pa, ese, turrente, por, votar, a, momento, como, así, de, social, de, edad, botimbo, derecho, de, voto, e, nota, marah, na, bostatas, econômico, ni, na, 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 nos, sabo, intelectual, dos, botamira, da, me, parte, o, de, pueblo, solo, pa, tem, sindicato, pa, pa, ayuda, defender, eso, no, que, tan, su, ac, de, cadena, y, también, diferentes, leyes sociales, que, el Partido Nacional, siempre, solo, pa, tiene, instrumento, en, en, pléz, que, también, ayuda, tierra, común y corriente, por eso, dignidad, como, ende. Entonces, para, a mí, esa, es, bonita, de, Partido Nacional, de, pueblo, comparar, con otro, Partido Nacional, de la filosofía, está, así, en, profundo, y, estaba, trabajo, para, pensar, en, entender, votar, en, derecho, y, solo, para, por ahí, y, facilidad, solo, para, de, arriba, para, banda, por ahí, conexión, con, agua, corriente, que, cosas, básicas, con, en, este, para, viva, y, para, sentir, gente, ese, lo, cual, que, Partido Nacional, de Puebla, a través de eso, hay, en, este, para, gobernar, el país, aquí, a, solo, para, estar, en, place. Ya, ya, un, un, cosco, que, mi, a, nota, el rol, de, 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 del Partido Nacional, posicionan, importante, quizá, a, no, estudia, todo, el Partido, pero, a, lo largo, de, mi, me, a, conocer, el, por ejemplo, la historia, de, de, la, de, la, Lucina, de, Costa Gómez, señora, María, Liberia, señora, Susy, Römer, señora, Piqueri, de una generación más nueva, señora, Peter Squires, señora, de la Neuquemann, o señora, la Armonía Sicilia, que, me, siempre, el Partido Nacional, está, tiene, representación femenina, de un nivel importante, tiene algo de ver, con, eh, pensamiento de partido, tiene de ver, con, na, na, momento, que estaba, está, haya, internacional, de, como tu se dice, Genemue, Genemue, a proponer, señora, Liberia, en, demue, y, e, 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 manera, instituí, o, manera, un, sed, a, a, que, da, instituí, si, cu, que, da, forma, gende, e, aduna, n, e, també, e, oportunidad, para, e, e, proceso político, e, e, andamu, tamera, cu, trobe, tu, novum, de, partido nacional, cu, na, di, di, a, n, al, 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 para sublibrarista de partido nacional que me enana botan mira q e força vai reconhecer também e força de edifício antes nmo e nota que nada de visa e se bom mirar na comienzo de lançamento de partido nacional ora e na nota visa ela toma lugar boy terra e hende homber nanta batata e sunancuta batata 4 papel que na nota diman de papia de cunan casa lo que cunan tabatata discutir para sobra quizás siena mueta e suncuta menos data tene su boca ora de un secreto a tutta pese enana angota mirar esta hende homber para na reconoce ora e partido alanta com esterni e força de hende mueta pa ayuda carga bo autonomia de bo país ya para nos concluir senhora larmoni que nos pregunta un chiquito un grande e promete senhora larmonita pensa q e rol de hende mueta de nos comunidade tabata cardinal para corso alta e corso oculta vendia se simita que era que se passou se bom mirar bom tem e corso maio riva da hende mueta na cabeça e famílha e hende mueta batata tene na mes beise conformação educação de que é muito grande que mande a muita visa semper tu hende mueta forma o hende anto torco nos de maioriene mueta cabezas na azoro de duna e formação co ave nos porreco no seco non está batata tene ombra e hende muera grande de comunidade corso anto cutique medio cutique medio da pecei semper ora nostra papia me tabisa recurso escasso no tenefica como no por duna un hende un formação na nivel corretto e menos a un dia que tem tanto recurso que tem tanto recurso que tem tanta yudanza que nota batata tenei passada sim sim, sim 1960s e seguinte pergunta para nós será no nosso programa. Esta grande dignificação, a povo queda resumido cortico, para vou mostrar em contato, senhora tem dentro o reto sul dante para minoçar. são cifras que estão hoje em dia, me das supo ves né cote soño para agrandante partido, partido para sufficient weather de um tempo que estava tão tiquiqui maia quieto e quico tem visión para uma harmonia na cabeça de partido nacional e futuro Bom, minha visão é que eu quero ver um Partido Nacional muito mais grande, eu quero ver um Partido Nacional que eu quero ver um Partido Nacional com uma jovem que está na sala seca, porque eu sempre me aviso com a jovem do futuro do país aqui. A jovem que eu quero ver, eu quero ver um momento para assumir a responsabilidade. Se nós queremos ver um Partido Nacional do Pueblo, através de setenta e cinco anos, eu partido aqui com excepção de quatro anos e não forma parte do desenvolvimento do país aqui. Se eu quero ver, eu partido aqui com todos os conhecimentos, vão para a próxima etapa, a jovem que eu quero ver. Então, eu quero ver o que a jovem é que eu quero ver um Partido Nacional com o Pueblo. Como eu quero ver os老es e conhecimentos, onde eu quero ver um Partido Nacional. A jovem vem para estar disposto para ter e-te-te-te-te-te-te-te-não, para ser conhecimentos como é que eu quero ver um Partido Nacional. Então, se a gente não precisa de um círculo, que é só isso que você promete e cargue o partido, em um momento o partido está terminado, então o bom mestre tem que continuar o partido. Então, os jovens também começam a compreender que a importância para poder um partido político e a totalidade, o povo em geral, não a individual. E muitas pessoas estão vendo que a gente tem que ir para mim. A gente tem nada mais um instrumento para a totalidade. Então, o dia nosso turno chega a reconhecer que você está indo com os cinco bairros, e você quer que tenha um futuro para o país aqui. Então, se eu puder me quitar minha visão, o mestre de sangue novo tem que organizar, e nós mestres de jovens, que começam a formar na mesa, da aula juvenil para depois 30, da parte de sua lista, de estar mais... mais... como você diz? mais madura para poder cargar... como você diz? o país... como você diz? o manejo do país. Mas eu vim que virar o mestre, o parlamentar, mas eu vim que virar o mestre de um país, eu vim que conhecer a estrutura do mesmo país, eu vim que virar aqui como você faz e não faz, e isso é exigir jovens de você e de sua família também. Então, quando você está disposto para fazer isso, é sacrifício aí. Bom, é algo que eu não sei chegar a comentar, que os jovens viajam, é a evaluação... eu sempre me avisar, é a evaluação normalmente... é a evaluação normalmente... é assim... não, o ministro não está assim nada... eu me avisar, é a quantidade de tempo, que nós invertimos no exercício de uma função, não é para que não seja jovens. O importante é que nós escolhemos o mandatário, parlamentário, governante, com a capacidade, não necessariamente com o diploma, mas com a capacidade de manejar... eu me avisar, gerente não, gerente não, não é para que gerenciar o problema do país. Então, eu me avisar, com a quantidade de tempo, que nós invertimos no exercício, na função da opinião, então, nós temos que demandar de nós governantes, de nós parlamentares para o futuro, a qualidade que não é serviço, por isso, em verdade, que nós temos que ter certas decisões, que... está a exigir de conhecimento, e de empenho para dedicar tempo, para manejar o que nós temos diante, para poder sair da situação, com a capacidade, mas é optimista, nós temos recursos, nós temos potencial, e... nada, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a diferença entre intenção, e a força de voluntad. Eu porto intenção, e vou sair com o nosso mensagem, e vou dar desejar para isso suceder, mas a força de voluntad, divisa amanhã, e também assim, esse aí nos falta. Sim, mas isso aí também, nós temos que ter um político na madura, com outra coisa, popular sobre o que nós fazemos em que país, e o mais problema, no lugar de dar um adelanto. Sim, temos que ter uma decisão, com a gente que, a gente que, nós dizemos, menos gostar, mas o bem-estar, e a totalidade. E a totalidade. não nos fazemos, mas nós temos uma comunidade, com toda hora, que é uma data, que é uma mandatória, mas a decisão, é uma decisão, e a decisão mais pesada, para não ficarmos, mas a gente, nós não estávamos em que a gente, na final. Não sei entender, é uma situação mundial, que nós não escapamos, e o nosso país, o nosso mundo, nós somos parte de uma totalidade, e nós também, desenvolvemos aqui, todo mundo. Todo mundo, correto. Senhoras Marmonim, a chamar-se de aqui, para acompanhá-nos a invitação, para bem-grande, na tua senhora, sua co-partidária, não é tão tarde, quando a dicha é boa, é cita outra. E, em todo caso, é 75 anos, eu quero começar de uma celebração, a larga, de sentido, de sentido, de espírito, da organização, dos Ups and Downs, e que tem 75 anos, donando o conteúdo na nossa democracia, e esse tem uma importância, mais grande, de um país, de maneira corajosa. Um danke especial, aos nossos invitados, senhora ministra Rutnil, da Harmonia Cecília, e um danke especial, na nossa sintonia, até nos próximos programas, para nós topar e visar outros. Boa noite, e feliz anoche. Telecuração. Boa noite, corso. Boa noite, corso. Boa noite, corso. Boa noite, Boa noite, Tchau, 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 tchau.